Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia O secretário de Recursos Hídricos apresenta na Assembleia ações em andamento e fala sobre o racionamento de água na região metropolitana de Fortaleza Frente Parlamentar de Combate ao Aedes aegypti reúne gestores da saúde do Sertão Central no município de Quixeramobim Deputados avaliam o projeto aprovado no Congresso Nacional que estabelece regras para nomeação de integrantes do Conselho de Administração de Estatais CCJ da Câmara dos Deputados aprova PEC que acrescenta segurança pública entre as competências comuns da União, Estados e Municípios Agora no Jornal Assembleia Boa noite A Assembleia Legislativa recebeu nesta quarta-feira o secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira O gestor confirmou a necessidade de um racionamento de água na região metropolitana de Fortaleza As ações desenvolvidas para enfrentar o problema foram expostas pelo secretário e diretores da Superintendência de Obras Hidráulicas do Ceará Soidra, Cagesse e Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGER Os 153 açudes monitorados pela companhia com capacidade total para armazenar 18,64 bilhões de metros cúbicos estão com um volume de 2,35 bilhões ou 12,58% O assunto mais comentado no debate com os deputados foi o racionamento na Grande Fortaleza anunciado para começar no próximo mês O racionamento vai reduzir em 20% a oferta de água Jamais a população vai ficar sem água total Está entendendo? Pode ficar até momentaneamente com menos vazão mas no outro dia a vazão retorna É uma forma que você controla a pressão é um meio físico para o qual a população ela tem o exibimento de água mas obviamente ela vai ter uma quantidade que ela vai ter que racionalizar o uso interno dentro da sua casa para aquela água dar Por conta da situação, a Cagesse elabora um plano de contingência que deve ser concluído até o final de junho O presidente da companhia dá detalhes de como deverá ser o racionamento Nós vamos deixar isso muito claro para todos os clientes da companhia inclusive informando quais são os bairros que terão essa vazão em 100% ou uma vazão reduzida na rede para que ele tenha conhecimento de em que momento ele terá mais água na rede e em que momento menos água na rede Para aquelas casas que tiverem algum ponto de água no jardim, num ponto mais baixo você vai ter água Você talvez não tenha água suficiente para chegar até um nível mais elevado da sua casa O deputado Heitor Ferrer disse que o racionamento é uma tragédia anunciada e cobra a transposição das águas do Rio São Francisco O que nós queremos é que esta obra chegue Essa transposição é vital para as pessoas do Estado do Ceará Uma obra que começou em 2007 orçada inicialmente em 4,1 bi já está por 8,2 bi portanto 100% a mais E o que é pior? A água não chegou O presidente da Assembleia Legislativa deputado Zezinho Albuquerque falou sobre o anúncio de racionamento e afirmou que é preciso as pessoas se conscientizarem da necessidade de economizar água O que precisa é a região metropolitana e todos os cearenses ter consciência de que nós precisamos economizar Se nós economizarmos água com a quantidade de poços profundos que estão sendo feitos com as adutoras que estão por vir ainda que já foram feitos muitos e muitos quilômetros de adutora Então acho que a gente vai tirar esse ano bem tranquilo Na manhã de hoje o município de Kixeramobim recebeu o Encontro Regional de Combate ao Aedes aegypti promovido pela Assembleia O repórter Remy Freire conferiu o encontro que faz parte de uma série de ações propostas pela Frente Parlamentar Prefeitos de pelo menos 8 municípios participaram do Encontro Regional de Combate ao Aedes aegypti no município de Kixeramobim no Sertão Central do Estado Além dos gestores, representantes de secretarias municipais e da Secretaria de Saúde do Estado estavam presentes O encontro teve o objetivo de realizar uma troca de experiências com os gestores com a apresentação de estratégias que deram certo como as utilizadas nos municípios de Jaguaribe Cedro e Pedra Branca que conseguiram êxito no combate ao mosquito esse último não tendo registros de casos há mais de 15 anos A responsabilidade cada vez mais aumenta e o mosquito não para de se evoluir aí nós precisamos estar juntos prefeitos, Assembleia Legislativa, Associação dos Municípios para trabalhar uma ação bem concentrada com o objetivo de erradicar, de eliminar esse mosquito Em Kixeramobim, o número de casos nesse ano se aproxima de 200 longe dos índices de Kixadá que hoje já ultrapassam os 2.500 casos Para o prefeito de Kixeramobim, Cirilo Pimenta tanto o Estado, a União e os municípios vêm fazendo sua parte mas a condição climática e a estiagem contribuem para os maus índices registrados na região Pimenta acredita que a solução é o fortalecimento de mais trabalhos educativos e de orientação à comunidade É preciso que a gente passe mais orientação acompanhe mais de perto tudo isso esclareça a população principalmente aqui que já chegou a adutora da não necessidade de guardar água em casa porque eles temem que possa vir a faltar novamente e quase sempre continuam a guardar água nos reservatórios que tinham no período maior da escassez No encontro ainda foi apresentado o sistema integrado de controle do Aedes que ainda não está na versão final mas vai unir algumas das experiências de sucesso contra o mosquito entre elas o controle biológico e a maior cobertura de visitas dos agentes de endemias Tem uma situação de controle biológico que é a mais eficaz que tem tido o melhor resultado em Pedra Branca através do peixamento das caixas d'água O segundo melhor controle depois do controle biológico é o controle mecânico que é estar nas casas visitando, identificando os focos Se controlar no primeiro ou segundo estágio é mais barato e mais seguro As visitas acontecem regulamente em todo o estado No município de Quixeramumbim a estratégia tem o apoio da população Para Carlos, que teve o imóvel vistoriado hoje a tranquilidade de saber que não existem focos do mosquito na residência tranquiliza a família Tinha até curiosidade para saber se ela estava vedada ou não Até é bom o trabalho que eu estou sabendo e durmo mais tranquilo Aprovado no Senado o projeto que estabelece regras para nomeação de dirigentes e integrantes do Conselho de Administração de Empresas Estatais Aqui na Assembleia parlamentares avaliaram a nova legislação que segue para a sanção do presidente interino Michel Temer A Câmara tinha aprovado mudanças na lei das estatais mas o Senado Federal retomou o conteúdo original que é mais rígido A matéria estabelece regras para nomeação de dirigentes e integrantes do Conselho de Administração de Empresas Estatais O projeto determina que as nomeações de diretores membros de conselhos deliberativos e de presidentes de órgãos e empresas sigam critérios mais técnicos Passa a ser exigida experiência mínima em empresas de porte semelhante de 10 anos para presidente e diretor-geral e de 4 anos para cargos de primeiro e segundo escalão 25% dos membros independentes que fazem parte do Conselho de Administração não podem ter vínculo com a estatal nem relação de parentesco com detentores de cargos de chefia no executivo A Câmara tinha reduzido esse percentual para 20 No Senado Federal, o PSOL foi um dos partidos que votaram contra a matéria O deputado Renato Roseno, que é do PSOL criticou o projeto Segundo o parlamentar, é inconstitucional proibir sindicalistas de participar do Conselho É um retrocesso, inclusive, uma certa ilusão uma criminalização da própria atividade sindical ou seja, o fato de dirigente sindical não poder fazer parte do Conselho Isso é um absurdo Isso, inclusive, é inconstitucional Repito, não há nada mais partidarizado do que o próprio mercado Já o deputado Daniel Oliveira, do PMDB comemorou a aprovação da lei que segue agora para a sanção do presidente interino Michel Temer que também é do PMDB Principalmente do Senado retornando a matéria da forma como ela era restringindo presidentes, partidos a ocupar cargos de presidência de estatais ou seja, limitando, colocando mais moralização na política, principalmente para que se evite de que a política se torne simplesmente um balcão de negócio Veja no próximo bloco CCJ da Câmara dos Deputados aprova PEC que acrescenta a segurança pública entre as competências da União Parlamentares avaliam a medida provisória que permite 100% do capital estrangeiro em empresas aéreas Voltamos já A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da PEC que acrescenta a segurança pública entre as competências comuns da União a estados e municípios O assunto repercutiu entre os deputados cearenses Pela proposta de emenda à Constituição aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados a União teria prerrogativa sobre a segurança pública estabelecendo políticas e criando normas para a cooperação entre estados e municípios O comando das polícias civil e militar continuaria com o Estado e as prefeituras responsáveis pelas guardas municipais A proposta passa para a Justiça Federal a competência de julgar crimes cometidos por organizações criminosas como as milícias, por exemplo O deputado Aldir Quimota ressaltou a PEC que tem o objetivo de melhorar a gestão da segurança pública O parlamentar citou o exemplo da área da educação que já passou por um processo semelhante e obteve êxito na melhora dos índices Basta lembrar, FUNDEF e FUNDEB Muito do que melhorou na educação apesar de não ser ainda o desejável, o ideal foi em função da União ter partilhado essa responsabilidade Talvez a segurança pública há essa necessidade, nós inclusive defendemos isso já há algum tempo, que entendemos que segurança pública e seca as ações da União devem ser uniformes e devem ser firmes e fortes inclusive com angariamento de recursos para estados e municípios Já o deputado Eli Aguiar acredita que de forma prática a proposta não irá diminuir os índices de violência caso não haja mudanças efetivas nas punições impostas a quem comete crimes Essa PEC é mais um paliativo Enquanto não se mudar a lei não houver uma legislação dura que realmente puna esses indivíduos vai continuar a mesma coisa porque a brecha que a lei oferece é muito grande Indivíduos que cometem 6, 8, 10 homicídios são colocados em liberdade então não vai funcionar se não houver uma mudança na lei A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira medida provisória que permite 100% do capital estrangeiro em companhias aéreas Parlamentares divergem sobre as vantagens dessa medida A abertura total do setor ocorreu com a emenda do PMDB aprovada por 199 votos a favor e 71 contra mas a matéria ainda será analisada pelo Senado A medida provisória vai permitir a participação de até 100% do capital estrangeiro com direito a voto nas companhias aéreas nacionais Editada pela presidente afastada Dilma Rousseff a MP originalmente propunha esse aumento de 20 para 49% Na proposta atual a empresa continuará a ter de ser constituída pelas leis brasileiras com sede e administração no país Assim como também procura proteger os aeronautas brasileiros em voos internacionais com direito de tráfego no Brasil Os contratos de trabalho deverão ser firmados aqui no país com tripulação brasileira O deputado doutor Santana vê a proposta com cautela Segundo o parlamentar há um risco de que a lei favoreça as empresas estrangeiras Você vai favorecer as transnacionais são empresas que são de países potência países imperialistas e que se instalam em um país como o nosso para poder dominar completamente alguns setores e isso pode levar mais tarde a uma alteração de valores dos serviços prestados que ficam, vem prejudicar a população Um dos motivos argumentados para o aumento do capital estrangeiro nas empresas aéreas é o grande prejuízo enfrentado pelo setor que tem sido agravado pelo aumento do dólar Em 2015, as companhias aéreas brasileiras registraram um prejuízo líquido de 5,9 bilhões de reais o maior da história do setor As informações foram divulgadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC Para o deputado Roberto Mesquita a iniciativa irá beneficiar o consumidor já que vai permitir o barateamento das passagens aéreas Eu vejo como uma tentativa de massificar o transporte aéreo estimulando a competitividade fazendo com que grandes grupos internacionais aportem no Brasil e possam aqui praticar tarifas menores para estimular as passagens aéreas Confira outros assuntos que foram notícia na sessão plenária desta quarta-feira O deputado Sérgio Aguiar, do PDT, destacou o seminário A Governança para o Desenvolvimento do Setor Produtivo Cearense que ocorrerá na tarde da próxima segunda-feira no Complexo de Comissões Técnicas da Assembleia O evento vai debater a administração dos recursos sociais e econômicos direcionados ao crescimento do Estado O deputado Dr. Santana, do PT, destacou a necessidade de ações para conviver com a seca e pontuou também as iniciativas do governo O parlamentar citou o exemplo do prolongamento da transposição do Rio São Francisco O deputado Heitor Ferrer, do PSB, criticou o volume de recursos gasto na Olimpíada do Rio de Janeiro Para o parlamentar, os dirigentes não selecionam as prioridades que são saúde, educação e moradia Ele destacou que o Rio de Janeiro decretou calamidade pública e vai receber da União 3 bilhões de reais a mais para realizar o evento A deputada Raquel Marques, do PT, falou do programa de apoio ao desenvolvimento infantil lançado na semana passada pelo governo do Estado que tem à frente a primeira-dama, Onélia Leite Segundo a parlamentar, o trabalho conta com encontros coletivos e visitas domiciliares com foco na primeira infância A seguir, TRE reúne partidos políticos para esclarecer dúvidas sobre as próximas eleições O Tribunal Regional Eleitoral se reuniu hoje com representantes de partidos políticos O encontro foi para tirar dúvidas sobre as mudanças para as eleições municipais de outubro Foi a primeira reunião com direções municipais dos 34 partidos políticos O objetivo foi esclarecer sobre as normas nos registros de candidaturas para as eleições de outubro Nós tenhamos mais proximidade com os representantes dos partidos dos partidos com TRE e para que a gente possa objetivar e esclarecer os pontos que porventura possam vir a trazer dúvidas Com relação a prazos, a objetivar a situação com relação a documento Por causa da mini reforma, a justiça eleitoral vai ter tempo reduzido para julgar os registros de candidaturas Serão 40 dias a menos O prazo final, que antes era determinado pelo calendário eleitoral em 5 de julho passou para 15 de agosto Com menos tempo para julgar os registros o número de juízes ganhou reforço passando de 1 para 5 Mudou também o início das convenções partidárias Antes terminavam em 30 de junho Agora começam em 20 de junho e terminam em 5 de agosto O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro e o segundo no dia 30 Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza é a segunda cidade cearense com maior número de eleitores chegando a 213 mil Este ano a disputa do município poderá ter segundo turno Com a proximidade do pleito este representante de partido já procurou tirar as dúvidas Toda nova eleição é ditada nova lei para a eleição daquele ano e como sempre ocorrem diversas alterações mas em especial nesse pleito eleitoral vão ter mais alterações ainda Por isso que é muito importante a sensibilidade do TRE convocar os partidos para esclarecer dúvidas que inclusive vários têm em comum A escolha do parto por cesárea só poderá ser feita após a 39ª semana de gravidez A decisão do Conselho Federal de Medicina visa garantir o desenvolvimento do bebê Durante a sua primeira gestação Tarsiana fez todo o pré-natal com uma médica que a aconselhou a fazer o parto cesário Após a cirurgia ela teve vários problemas de saúde Eu não tive a opção, ela não me deu a opção Ela disse que não trabalhava com o parto normal que se eu tivesse de ter filho com ela era cesariana O Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução que autoriza a escolha pelo parto cesário somente após a 39ª semana de gestação O objetivo é assegurar que a criança nasça sem nenhuma complicação por conta da imaturidade fetal como por exemplo, problemas respiratórios O Conselho Federal também definiu que quando a mãe optar pelo parto cesariano ela deve assinar um termo de consentimento em que afirma ter sido orientada sobre os riscos da cirurgia Principalmente infecção da ferida cirúrgica um pouquinho maior de infecção com relação ao útero propriamente A paciente passa mais tempo deitada e isso aumenta de certa forma também um pouquinho do risco de trombose de fenômenos trombóticos Para Priscila Rabelo fundadora da ONG Parto Normal Fortaleza a medida é um avanço uma vez que permite um maior tempo de gestação da criança A resolução é positiva porque vai estar evitando que sejam causados mais nascimentos prematuros mas por outro lado as mulheres precisam cada vez de mais informação para tomarem a decisão por essas cesáreas mesmo que realizadas com 39 semanas de forma mais consciente Uma boa noite e até amanhã Uma boa noite e até amanhã